Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz para você, paz e luz para todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com a Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho para você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção Todas. Você clica em Todas e no joinha. Assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará para você em primeira mão todas as novas notificações do nosso canal. Para todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de burjos. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo para resolver o seu problema. Não se esqueçam do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Eu vou ensinar para você uma poderosa oração para trazer o seu amado ou a sua amada de volta definitivamente para a sua vida. Você deve fazer essa oração por nove dias seguido, com fé, pensamento positivo, mentalização e determinação. Quando você faz orações sem magia e não vê resultado, já é um sinal da espiritualidade que existe energia negativa em sua vida entre você e a pessoa amada. Talvez até trabalhos de magia negra separando você da pessoa amada. E nesses casos, é só trabalhos espirituais para resolver. Tá bom, meu bem? Tá bom, meu bem? Vamos à oração. Saravá Umbanda, Saravá Quimbanda, Saravá Senhoras Pombagira, Saravá Pombagira Maria Quitéria. Eu peço assim, vá aonde se encontra o meu amado fulano de tal. Não deixe que ele descanse enquanto não voltar para mim. Pelos poderes da terra, pela presença do fogo, pela inspiração do ar, pelas virtudes das águas, eu invoco toda a vossa falange. Pela força dos corações sangrados e das lágrimas derramadas por amor. Para que se dirija aonde fulano de tal estiver nesse exato momento, traga o seu espírito até a mim, amarrando-o definitivamente ao meu. Que seu espírito se banhe na essência do amor em dobro. E que fulano de tal jamais deseje outra mulher, jamais tenha óbvios para outra mulher, somente para mim. Saravá Senhora Pombagira Maria Quitéria, Saravá toda a vossa falange. Hoje, nesse exato momento, eu decreto que fulano de tal volta para mim o mais rápido possível. Peço a força das senhoras Pombagira, que neutraliza toda a força de enfeja que por aventura existe em nosso relacionamento. Porque eu confio em ti, ó querida Pombagira. E peço, vai girando ao redor de fulano de tal, trazendo o mais rápido possível para os meus braços. Eu peço assim, o ar move, fogo transforma, água forma, terra cura. Vai girando, vai girando e traga fulano de tal de volta para os meus braços o mais rápido possível. Louco de amor, muito apaixonado por mim. Que desta vez, fulano de tal, volte definitivamente para a minha vida, para os meus braços, para esta casa. Que fulano de tal ame somente a mim e me faça feliz. Me dê muito carinho, me dê tudo o que preciso, que não consiga olhar para nenhuma outra mulher que não seja eu. Que se sinta bem somente ao meu lado. Que se sinta, que sinta a minha falta e venha ao meu encontro, me pedindo para que eu nunca o abandone. Que fulano de tal não consiga parar de pensar em mim. Salve, senhoras Pombagira. Salve, Pombagira Maria Quitéria e todas as Pombagiras de vossa falange. Salve, minha querida Pombagira. Minha boa amiga, minha boa e gloriosa princesa, conheço a tua força e o teu poder. Por isso eu decreto, traga fulano de tal para mim, ainda hoje. Humilde e submisso a mim, definitivamente. Porque assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos. Tchau, tchau. Tchau. Amém.